Fala aí galera, Tietchan For You! E galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Galera, eu te peço logo nesse vídeo, se vocês deixem, ou se eu like para mostrar a gente se vocês gostam de Ark Survival Evolved. E se inscreveu no nosso canal para dar aquela forzinha. Galera, hoje estou aqui para contar a história para vocês de um Sharpiro que estava tentando derrotar o Buizel, esse pokémonzinho aqui. Porque esse Sharpito, ele era briguento. Todo pokémon que ficava perto do rio, ele queria derrotar e brigar. Só tinha um que ele não conseguiu vencer, o Buizel. E que por algum motivo, ele é um nadador, mas que não queria entrar na água, pois ele era inteligente. No caso, o Sharpido sempre tentava um jeito de derrotar o Buizel e atrair ele para a água, para ele conseguir batalhar com o Buizel e vencer ele. No caso, hoje não foi diferente. Oh, Buizel, aqui dentro da água está bem friozinho e aqui da fora está bem quente. Você não quer dar um mergulho aqui? Ah, essa água está deliciosa. Que agulha fresca. Meu Deus, está muito friozinho aqui, muito bom. Ai, ai. É hoje que eu levo esse Buizel para dentro dessa água e finalmente consigo vencer ele. Vamos, Buizel. A água está bem fria e está perfeita para esse dia quente. Eu estou adorando aqui. Ele acha que eu vou cair nessa. Que legal, Sharpido. Essa água está fria. Bom, obrigado pelo aviso. Aqui, olha. Nada aqui, olha. Deixa eu quebrar essa pedra na minha cauda. Aqui, olha, Sharpido. Obrigado pelo aviso, essa água está fria. Eu posso passar por aqui já que o rio dá até aí, então eu vou me refrescar na água. Uau, está bem gostoso mesmo. Ele não está lamentando isso, não. Ai, ai. Pronto. Eu estou me refrescando e não entrei na parte da onde ele está. Pronto. Ah, que água boa. Águinha fresca nesse dia quente. Está ótima. Uh, que friozinho, delicioso. Ele conseguiu escapar mais uma vez. Como é que eu vou derrotar ele, sendo que ele continua se aproveitando as minhas ideias. Ele acaba fazendo de um jeito que eu não consigo atrair ele para a água. E ele ainda acaba, no final das contas, bem. Ah, eu ainda vou conseguir trazer ele para essa água e vencer ele aqui dentro. Ah, se vou. Bem que eu poderia criar patas, né? Mas eu ainda atraio ele para essa água e venço ele aqui batalhando debaixo da água. Ah, ele vai ver. Oh, tive uma ideia ótima. Vou esperar o dia seguinte para eu poder entrar em prática. Eu acho que ele não vai chegar mais perto daqui hoje que eu já gastei minha chance num plano errado. Deixa eu esperar aqui. Esse plano vai estar ótimo. Pula lá. Ai, eu estava num soninho tão bom. Ai, ai, ai. Mas acordei. O que importa é o seguinte. Mais um dia, parece que hoje também vai ser quente. Ai, ai. Será que a água daqui está aqui? Está frio? Que nem ontem. Ah, tá. Que maravilha. Ai, ai. Essa água sempre está friazinha nesses dias quentes. Esse rio é ótimo para você dar um mergulho em dias que você está se sentindo quente. Essa água é ótima. Ai, ai. Ah, ah. Não. Ah, tem alguém falando aqui no rio. Deixa eu olhar. Ah, é o buizel. Hora de colocar meu plano em ação. Oi, buizel. Estou aqui para dar uma notícia. Eu não estou aqui para querer te vencer como eu sempre quero brigar com você. Não. É que é o seguinte. Agora tem uma notícia. Que é o seguinte. Todos os animais desse rio devem ser amigos uns dos outros. E... Bom, eu queria fazer amizade com você. Claro que não. Eu queria fazer amizade com você. Mas é claro que não, né? Mas tudo bem. Enfim. É aqui, ó. Ai, ai. Você vai se divertir bastante aqui nessa água. Nossa, que legal. Uma lei que é a prova que todos os animais sejam amigos. Muito legal. Legal mesmo. Mas olha... Você me deu essa notícia? Vou ter que pensar um pouco sobre o caso. Eu vou dar uma pensadinha e já volto. Ele acha mesmo que eu vou pensar? É claro que eu sei que ele está mentindo. Deixa eu ir atrás de um amigo aqui que eu sei. Ai, esses só estavam fazendo minhas escamas brilharem. Ah, olha lá, meu amigo Boisel. Ele deve ter menino de falar comigo. Deixa eu descer aqui. Ai, 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 ai. Aqui. Perfeito. Bom dia, Boisel. O que traz você por aqui na rocha dos aerodátios? Salve, camarada. Eu estou aqui para falar de você. Se você já ouviu falar de uma tal notícia que a prova que todos os pokémons sejam amigos. Hã? Bem que seria legal ter uma notícia dessas, mas não ouvi falar não. E olha que eu sou o pokémon mais informado dessa região. Não ouvi nada disso. Ah, obrigado. É que lembra do Sharp do Brigato que mora lá naquele rio? Perto de onde eu moro? Claro. Ele ainda está te irritando? Ai, ele nunca desiste, né? Não mesmo. Que é o seguinte. Ele falou para mim isso aí, ó. Agora tem uma lei aqui no lago que a prova que todos os pokémons do lago sejam amigos. E como eu moro perto do lago, eu deveria participar da lei, né? Aham. Eu sei. Parece que ele está tentando te enganar de novo, né? É, sim, sim, sim. Mas dessa vez eu estou aqui também não só para confirmar se a notícia é verdadeira com o pokémon mais informado daqui, mas também para te pedir um favor. Claro, diga aí. Eu te devo várias. Você já me ajudou várias vezes. Tá, é o seguinte. Você sabe que o Sharp do é extremamente brilhento e ele adora pokémon grandes para ele batalhar, né? Sim, sim. Então... É, eu quero que você vá até o rio, porque eu tenho um plano. Aqui, ó. Aqui, ó. Chega mais, chega mais. Ah, boa! É uma boa ideia mesmo. Hora de enganar o enganador, né? Beleza. Agora é hora. Ah, olha ele lá. Ah, e aí? Você pensou sobre o caso aí que você disse que ia pensar? Claro! Claro que eu pensei. E olha lá, que maravilha. Olha o amigo meu lá, o Aerodátil. Eu também vou aproveitar e perguntar para ele se ele sabe sobre essa tal lei aí. Para se ele não souber, ele fica atualizado, né? Chama ele. É, eu vou dando fora. Vai que ele não sabe sobre a lei e ele acaba achando que é mentira, né? Eu vou dar o fora. Ai, ele vai chamar... Se ele chamasse aquele Aerodátil, eu ia estar lascado. O Aerodátil lá é mó forte. Ele foi o único ser que entrou nesse lado e saiu. E saiu me vencendo. Ah, deixa eu ficar aqui e dormir, é melhor. Já ganho mais do que tenta enganar ele. Pelo menos hoje. Ah! Para, você viu isso, Buizel? Ele saiu correndo que nem um Magikarp correndo de um Guiarados bravo. Ele correu feito um louco. Bom, parece que o plano deu certo, né? Prontinho. Acho que eu já fiz a minha parte. Ahn, vejamos. É hora de eu tomar meu café da manhã. Quer ir lá tomar café da manhã comigo? Bom, a gente vai ter umas coisas bem gostosas. É, tá bom, amigo. Vamos até lá tomar café da manhã juntos. Eu acho que depois dessa, né? A gente também gastou muita energia só durante essa manhã, né? Bolando, plantando tudo. Mas tudo bem. Eu vou lá tomar café da manhã com você. Vamos? Vamos coletar as frutinhas para o café da manhã, né? Afinal de contas, todos nós temos o costume de comer pelo menos uma fruta pongo de manhã, né? Sim, sim. Agora vamos. A gente está atrasado para o café da manhã. Já está quase... Já está quase... Vejamos. Deixa eu olhar o sol. É, quase umas 10 horas da manhã. A gente está muito atrasado pelo café da manhã. Eu não sou muito bom em olhar o sol para ver a hora. Então, acho que deve ser umas 8, 9 horas. Não sei. Só sei que a gente tem que se aprestar. Senão, a gente vai se atrasar para pegar as frutas para o café da manhã. Vamos? A gente tem que tomar o café da manhã urgente. É a refeição mais importante do dia. Vamos? Quase vamos... Quase perdemos ele por causa do charpito. Mas valeu a pena para ver ele correndo que nem um doido. Mas bom, galera, então, Jovai, ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Na extensão, dê seu like favorito ou compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. E, galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo aviso sobre os nossos vídeos, basta você clicar no sininho, que está ao lado do botão inscrito na página principal do canal. Assim você se inscreveu, avisou quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.